MEU DEUS DO CEEEU TURN DOWN POR GAS E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E rapaziada, hoje nós vamos comprar aí as ofertas do final de ano do Clash Royale Como vocês viram, tá valendo muito a pena, tô indo lá agora Estamos aí, ó, essas são as ofertas que nós temos aí no Clash Royale Tá tudo muito barato, rapaziada, dá um liga É o seguinte, você tem aqui, ó, o baú super mágico mais 6.500 gemas por R$62,99 Vamos ver quanto que R$62,99 daria de gemas Vamos lá, R$62,99 daria 2.500 gemas Ou seja, estamos ganhando muito mais gemas Ganhando 4.000 gemas, é 4.000 gemas a mais E um baú super mágico a mais Pra poder comprar essa promoção de final de ano Ou seja, os caras foram muito top É óbvio que nada é por acaso, né rapaziada Eles fizeram isso e colocaram o desafio do Mago de Gelo Que tá dando muito retorno pra eles E com isso eles recuperam uma parte aí E fazem a galera participar mais do Mago de Gelo também Então, um belo presente aí de final de ano Pra quem quiser aí pedir pra mãe, pro pai de presente de ano novo aí De Natal, cara, do que você quiser É só pedir porque tá muito barato E mostra pra ele isso, cara Mostra que as gemas são muito mais caras e que agora tá muito mais barato Beleza? Então vamos lá, vamos comprar aí as ofertas do Clash Royale E torcer pra vir alguma lendária Eu queria Mineiro ou Mago de Gelo Então, já é isso daí, rapaziada Então vamos lá, partiu Vamos comprar as promoções Vamos começar aí com a mais barata A do gigante, baú gigante Com 1.200 gemas Então, bora lá, partiu Foi fechado, rapaziada Pagamento concluído E vamos ver aí o que a gente ganha nesse baú gigante Será que ganha alguma coisa? Ou é só zoeira, só coisa ruim Porque é muito barato, né, rapaziada Já pensou em ganhar uma carta lendária? Seria muito top Então, bora lá, vamos ver Mais 3 cartinhas Eu ganhei 2.000 de ouro Mais uma x-besta Mais 30 mini peca Essa foi boa Mini peca nível 8, mano Boa E outra carta aí, a última carta Zap, mano Zap Vocês perceberam que mudou aí o nome Antes era choque E agora está como zap, rapaziada Muito legal, né, rapaziada Supercell e Clash Royale Sempre mudando aí Pra deixar da forma mais top pra gente E vamos lá Vamos abrir mais um baú agora, né, rapaziada Esse não foi tão bom Gostei somente Do... Dos... Das mini pecas, né No zap, vai Zap, beleza Vai, beleza Vamos lá Outra promoção aqui Olha lá As gemas entrando, moleque Mais gemas E agora a gente vai jogar aqui Essa compra Do baú mágico Com 2.500 gemas Então Partiu Pagamento concluído, rapaziada Então mais gemas pra gente E baú mágico 572 de ouro Mais... 7 cartas Vamos lá Duas arqueiras Mais... 4 Teslas Mais goblins lanceiros Meu, a Tesla os caras esqueceram, né Nada de bom nela Mais 4 cartas aí Zap 19 zaps Mais... 49 goblins Mais 2 cartinhas ali 22, mano 22 corredores Quase indo pro nível 8, mano E a última carta aí Carta épica Esqueleto gigante, mano Já dá pra ir pro nível 5 Esqueleto gigante Cê é louco Vamos lá Bom E agora chegou a hora De comprar o melhor baú Mais gemas Mais gemas O melhor baú aí Nunca tive tanta gema Como eu tô agora, rapaziada Nesse momento Imagina quando eu chegar A 6.500 gemas Então vamos lá Baú aí Do nível Arena 10 62 reais 99 centavos 6.500 gemas Mais um baú Super mágico Podia vir uma lendária, né Mano Então Bora lá Pagamento concluído, rapaziada Então Bora lá Ih, reiniciou aqui Vamos ver Vamos ver o que deu Vamos ver o que deu Chegou Baú super mágico Mais 6.500 gemas 4.100 de ouro Mais Ó, tô com 73 mil Tá bom já, hein 7 cartinhas ali Vamos ver o que vai vir agora Vamos lá Partiu 52 esqueletos Mais 18 fornalhas Boa Fornalha é boa, hein Vamos lá Mais uma carta aqui Arqueiras 2, 3, 2 Meu Deus Tô quase indo pro nível 12 com ela Só nos baús Só nos baús Que eu comprei agora Vamos lá Mais 4 cartinhas Partiu 240 bárbaros Mano do céu Meu Deus Muito bárbaro 3 cartas ainda, rapaziada Acho que não vai vir lendária Tinha que vir duas seguidas Agora duas cartas épicas seguidas Pra gente poder pegar uma lendária no final Vamos lá Partiu Carta épica Carta épica Barril de Goblins Que eu curto bastante Nível 5 já é o meu Ganhei 9 ali, ó Então precisaria de mais Vixe, é muita carta épica Acho que não vai dar Não vai dar Não vai dar 119, moleque 119, moleque Meu Deus do céu Jesus Corredor louco, mano E a última carta aqui 14 esqueletos Yeah Vou passar pro nível 5 Você que não sabe aí o que aconteceu Não tá entendendo nada Tá comemorando o exército de esqueletos Eu queria bastante Eu ia passar pro nível 5 aí Meus exército de esqueletos E agora eu vou poder passar ele pro nível 5 Rapaziada Muito top E o corredor também Olha que loucura, mano Muito, muito, muito top Valeu a pena já Com certeza Vamos ver aí as cartas Entrando Mais 6.500 gemas Pra gente Agora vai entrar ali, ó Nossa 13.942 gemas, mano Eu nunca tive tanta gema assim Na minha conta Meu Deus do céu Que loucura, rapaziada Muito top, né, mano Muito top Ó, vamos ver aqui, ó Ó, esqueletinhos aqui, ó Nível 5 8.000 ali, ó Pra poder botar ele pro nível 5, mano Esqueletos ali O nível do esqueleto vai aumentar Vai ficar mais um ali, ó Então já começa a bater mais, né, mano Começa a bater mais É isso daí Então vou melhorar ele aqui, né Sem frescura Vamos melhorar agora O exército de esqueletos É isso aí Nível 5 Ganhamos mais um nível aí Agora é o nível 10 aí Meus esqueletinhos Boa Muito top, rapaziada Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Comprando todas as gemas possíveis Neste final de ano, beleza? Então é isso, rapaziada Se você curtiu Já deixa o like aqui do lado E esses dois vídeos São os dois vídeos indicados Pra vocês assistirem agora Deixa o seu like Comenta no vídeo Pra aparecer no momento Salve, rapaziada Essas duas bolinhas A bolinha de cima Do meu novo canal de Clash O Clash React Onde eu vou reagir aí As coisas mais engraçadas do Clash E aqui embaixo O canal Bruno Clash Se inscrevendo Você contribui pra uma tatuagem Ao vivo, rapaziada Então é isso, manos Tamo junto Um abraço Fui! 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 Fui!